Vídeo rapidinho hoje pra te contar que saiu uma atualização do Instagram que deve ser a última facada nas costas do Snapchat. Não é segredo nenhum que o Snapchat era o líder do mercado dele porque só tinha ele fazendo aquilo. E aí, quando o Zuckerberg resolveu surrupiar as funções pro Instagram e criar o Instagram Stories, o Snapchat foi decaindo. Por quê, basicamente? Porque é muito mais tranquilo você fazer várias coisas num aplicativo só do que você ficar indo e voltando entre aplicativos. Eu sou uma que, logo que saiu o Instagram Stories, abandonei o Snapchat e é um movimento que tem acontecido com muita, muita frequência. Inclusive, os estudos já mostraram, os sites de tecnologia e tudo mais, que o Snapchat tá indo a ladeira abaixo porque o Instagram Stories tomou o lugar dele. Claro que isso é muito pessoal, eu sei que tem gente que ainda prefere o Snapchat e tudo mais, mas acho que tá mais do que clara a sua altura do campeonato que o Instagram Stories tomou o lugar dele. E aí, hoje, há pouco, saiu uma atualização do Instagram Stories que é a última pá de cal em cima do Snapchat. Uma das únicas razões que as pessoas ainda usavam o Snapchat, a maioria das pessoas pelo menos, eram os face filters, ou seja, aqueles filtros que você botava no rosto e ficava com orelha de cachorro, orelha de gato, enfim, vocês sabem como funciona. E aí, hoje, o Instagram Stories resolveu implantar essa função. A partir de hoje, você pode colocar filtros no seu rosto no Instagram Stories, tanto nas suas fotos quanto nos seus vídeos. Super simples de usar, você abre seu Instagram Stories, vai aparecer uma carinha ali, você escolhe seu filtro, ele reconhece o rosto da pessoa tanto na foto quanto no vídeo e pronto, é simples, igual o Snapchat, num aplicativo que já fazia várias coisas. Se o Snapchat já tava meio capenga, eu acho que depois disso é tchauzinho o Snapchat e olá de vez, Instagram Stories. Eu sei que tem muita gente que tem problema ainda com o Stories travando e tal, isso é meio pessoal, tipo, eu não tenho esse problema, tem gente que tem, depende do aparelho, enfim. Mas eu acho que é uma tendência bastante certa. Eu falei, me fome isso aqui, se acontecer, né? Levanta a placa, eu já sabia. Que o Instagram Stories vai tomar o lugar do Snapchat e daqui a pouco é tchauzinho o Snapchat. A atualização saiu hoje, então, se ainda não apareceu pra você, deve aparecer logo, logo. Me conta se você vai usar, me conta se funcionou, me conta se você gostou dos filtros, se você já abandonou o Snapchat que nem eu, ou se você ainda usa. É realmente mais prático você usar um aplicativo só pra tudo, ou você prefere ter um aplicativo pra cada coisa? E aí, a gente se vê logo, logo. Tchau!